Lucas 11, versículo 24 Em Lucas 12, versículo 22 diz E Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves E se Deus veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno Quanto mais a vós, homens de pequena fé Não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber E não andeis inquietos E nós possamos a cada dia mais e mais vir a entender a palavra de Jesus Cristo sobre as nossas vidas Vamos solovar o hino 461 da nossa harpa cristã 461 do nosso cantor cristão Jesus chorou sobre Jerusalém Jerusalém por Cristo é contemplada Com os céus altos que brilham lá Mas entre as belas torres levantadas Voais do templo onde esteve já Jesus com seu olhar muito penetrante Não vê somente o lindo exterior Mas sim as almas tristes e vacilantes Que rejeitaram seu divino amor Jesus chorou seu coração rasgado Lamenta e sente a dor sem par Povo e seu povo indo descuidado Pra perdição eterna caminhar Um som alegre sobe da cidade O povo estar em festa a jubilar Mas quando o sol se escondeu a tarde Jesus ao cedrão foi pra lá lamentar Jerusalém que seguis o mau trilho E apedreja os fiéis de Deus Oh quantas vezes que junta teus filhos Como a galinha junta os pintinhos seu Mas para minhas portas tu fechaste No dia que eu vim te dar a paz Pois teu pecado cega te tornaste Não aceitando o meu amor voraz Ainda se repete a mesma história Jesus do céu estará contemplar Cidades que tem aparente glória E continua sempre a chorar Pois ele é quem pode dar a vida As multidões que na condenação Rejeitam sim a graça oferecida A eterna e grande salvação Eu agradeço aqui por oportunidade Em que Jesus chorou Mas hoje ele o que eternamente se alegra Por depois ainda vim buscar a sua igreja Para morar na eternidade do céu Nosso número do hino aqui é 461 Você fez hoje na segunda casa A casa amarela A igreja ligada lá Que estava na televisão O canal Foi da igreja mundial do poder de Deus A casa amarela Que é por padrão Não é o verbo da vida né Igreja ministério verbo da vida Estava ligada lá como igreja mundial Aí não dá para entender nada Só apenas o que? Ler a bíblia e louvar Eu agradeço por essa oportunidade Eu agradeço por essa oportunidade Eu agradeço por essa oportunidade